E fala galera, aqui é Alveni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo vou mostrar pra vocês novidades sobre a Loja Misteriosa 6.0 Vou falar aqui sobre as possíveis skins e também vou falar sobre o Cubo Mágico de Graça que vai ser mais pro final do vídeo E o vídeo vai ser agora falando sobre a Loja Misteriosa Mas antes se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo se você puder e ativa o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo E agora sim vamos pro vídeo Galera, hoje eu andei pensando de manhã sobre a Loja Misteriosa e também eu lembrei que alguns inscritos e pessoas também novas Estavam perguntando quando que vai chegar a Loja Misteriosa, qual é a data, mesmo eu já fazendo vídeo sobre isso Eu vou falar também sobre isso no vídeo de hoje Bom, a Loja Misteriosa atualiza a cada dois meses, então já é pra esse mês ser a Loja Misteriosa E sempre é no final do mês, tipo 7 dias antes de acabar o mês começa a Loja Misteriosa Que no caso já estamos chegando perto do dia 20 que é lá pro dia, geralmente é pro dia 23 ou 25 Vou mostrar pra vocês as datas O Free Fire Latam já colocou o calendário dessa semana e até semana que vem também, ó Começa na quarta-feira, então começa aqui com desconto no Sorte Royale, como vocês estão vendo lá E tem o novo Arma Royale e tudo mais E aí tem a Shani, né, que eu acho que é o Sorte Royale dela com o pacote de luxo que veio no Brasil E tá aqui falando que é o pacote de luxo dela Evento ou alguma coisa lá da Shani na sexta-feira Que é aí quarta, quinta, sexta Aí no sábado vai ter aquele novo Sorte Royale de Halloween, como vocês sabem No domingo vai ter uma skin de arma aqui, que eu não sei o que é, talvez seja a caixa dela E aí vai ter recarga com aquela skin lá de bruxa, como eu falei pra vocês, aquela prancha e também um banner E acesso antecipado da Shani também E lá na... aí depois no dia 22, que é na terça-feira, vai ter essa caixa aí Mas aí, vai até o dia 22 E como eu falei pra vocês, a Loja Misteriosa é ou dia 23 ou dia 25, galera E esse mês tem... é... tem 31 dias E geralmente quando tem 31 dias é no dia 25 Eu andei olhando as Lojas Misteriosas antigas e dá pra ver as datas aqui, ó Essa Loja Misteriosa foi do dia 25 a 31 de janeiro Que foi o último dia de janeiro, então, ó 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 São 7 dias e as Lojas Misteriosas são 7 dias que ela dura E aqui também, do dia 25 a 31 de março, que é o último dia de março Então, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 Então já são 7 dias de novo Tem essa Loja Misteriosa que eu não sei, mas tem a 5.0 que foi em agosto que ela chegou E ela chegou no dia 23, como eu falei pra vocês Que é ou no dia 23 ou no dia 25 Então, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 São aí 7 dias, no caso, setembro tinha... setembro não, agosto tinha 31 dias também Mas, mesmo assim, ficou aí até dia 29 Que, no caso, é final do mês Então, sempre é no final do mês a Loja Misteriosa E essa, com certeza, não vai ser diferente Então, de agosto pra outubro já são dois meses Que é o tempo que a Loja Misteriosa atualiza, tá, galera? Então, deu pra ver aí que é o tempo aí que a Loja Misteriosa atualiza E aquele calendário vai até dia 22 Então, dia 23 não sabemos o que é, nem dia 24, nem dia 25 Pode ser uma data diferente? Pode Mas, é essa data aí que eu consegui achar por a Loja Misteriosa Essas skins estão nos arquivos do jogo, tá? Então, tem aqui o Frankenstein, que eu encontrei essas duas partes dele Tem o resto do Frankenstein, só que eu achei só essas duas partes aqui Que ele também tá no início do jogo Então, seria aquela skin feminina que está do lado dele Que poderia ser, né, galera? Poderia, mas aí, talvez as skins estão lá Escondidas nos arquivos, tá lá mostrando Mas eu tô aqui falando essas Mas, são as que eu acho, assim, que seja Tem essas duas skins aqui também que são bem legais E poderia, sim, ser na Loja Misteriosa Elas estão nos arquivos do jogo também Bem legais essas skins Comenta aí, ó, bem legal Gostei, ó Ó como que são legais essas skins de Halloween Elas estavam lá no... Naquele banner lá, Doces ou Travessuras Quando tava em manutenção o jogo Então, essas daí também poderiam ser E aqui está a feminina aí do Frankenstein Bem legal, né, galera? As skins aí, então Deixa eu pedir um de vocês Qual poderia ser, né? Então, daí aqui São quatro opções Opções, quatro opções, não São duas skins Dois pares aí de skins Acabei falando errado Que poderia ser aí, sim, do Halloween Então, comenta aí o que vocês acham, tá? Mas, mesmo assim A Loja Misteriosa está bem próxima, né? Eu espero que não dure agora três meses Para chegar uma nova Então, se seguir a data certinho Vai ser esse mês ainda Lá para o dia 23 ou 25 Como eu falei para vocês, tá? Então, de qualquer jeito Está bem próxima a Loja Misteriosa E a gente vai saber daqui a alguns dias Qual que vai ser mesmo as skins aí Da Loja Misteriosa E agora, falando sobre o nosso querido cubo mágico, né? Então, falando sobre ele Será que teremos cubo mágico de graça? Porque, depois, na atualização Eu li as notas de atualização E estava lá falando sobre um tal fragmento de cubo mágico Então, é tipo assim Eu vou dar uma... Uma suposição... Uma suposição, não É... Um exemplo aqui de como seria Tipo assim, você pega cinco fragmentos do cubo mágico Para trocar por um cubo mágico Então, isso já tem lá na gringa Mas chegou nessa atualização Talvez de outro jeito Lá na gringa, no caso, era um web-evento Chamado Loja Mágica Alguma coisa assim Que é... Já está lá na 4.0 E só tem lá na Indonésia Que essa loja não tem no Brasil Não tem outro servidor, não Só tem na Indonésia Que eu acho que é exclusivo Que lá você gira E consegue... É... Fragmentos de cubo mágico E aí, depois, troca por um cubo mágico Mas, já que chegou globalmente E parece que não vai ser num web-evento Talvez, assim Completaremos algumas missões E consegue um fragmento do cubo mágico Aí, outro dia, outro Aí você vai juntando fragmentos Até para... Até trocar por um cubo mágico Que seria bem legal É... É isso daí Essa ideia aí da Garena Vou mostrar para vocês Também para quem quiser ver as notas de atualização Ó, tá aqui Aí eu vou olhar aqui E mostro para vocês Fragmento de cubo mágico Os jogadores agora podem coletar fragmentos de cubo mágico E trocá-los por um cubo mágico Então, ó, o que eu disse para vocês Esse é o fragmento do cubo mágico E parece... Aqui, ó Eles... É... Eles podem coletar Então, não sabemos se vai... Se esses tal fragmentos Eles... Aí você vai acumulando Vem um evento, acumula Aí depois se vem um outro evento, acumula Talvez ele chega mais daqui a algum tempinho, né? Porque depois da atualização As coisas vão chegando devagar Da atualização E tudo mais Porque aqui tem muita coisa Se vocês quiserem ler É bom ler, galera As notas de atualização Tá lá no próprio jogo É bem fácil lá de ler Tem muita coisa da atualização Se vocês quiserem ler lá Então, aqui não foi... Não é vazamento nem nada É a própria Garena que falou, ó Fragmento de cubo mágico Os jogadores agora Podem coletar fragmentos de cubo mágico E trocá-los por um cubo mágico Então, vai ser bem legal Esse tal fragmento de cubo mágico No caso aqui do evento da Indonésia Que só tem na Indonésia Os fragmentos ficam assim Nesse evento aqui Que nunca chegou em outro lugar A Garena não disse que seria em algum evento Mas na Indonésia, tá vendo? Esse é o fragmento aí Que tá aí do lado da Laura Esse é o fragmento do cubo mágico No caso da Indonésia Que já tinha Já faz desde julho Eu acho que tá Esse... Esse fragmento lá Mas provavelmente Eles podem dar de graça Esses fragmentos Ou outra qualquer coisa aí Que saberemos mais pra frente Aqui no Free Fire Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí No vídeo de hoje Eu falei sobre a loja misteriosa E o cubo mágico de graça Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Compartilha o vídeo Se você puder E ativa o sino de notificações Pra não perder nenhum vídeo E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau